Isso aqui é para vocês verem que o trabalho de limpeza em canaviras está sendo feito pelos canavirenses, pescadores extrativistas majoritariamente, todos de maneira voluntária e o apoio e coordenação do ICMB e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Aqui tem uma embarcação, já mostrei em outro vídeo, ali uma jangada motorizada, dois escalés, duas canuas com motores de rabeta, olha a quantidade de óleo que as embarcações vão levando. Olha para aquilo ali, aquele tambor está lacrado com 200 litros de óleo, mais de sacos dentro da embarcação. Ali tem uma outra jangada, a jangada motorizada, galera da Atalaia. Ali tem o colega Gessé da jangada. Ali tem outra embarcação, levando muito óleo. Lá para Canavieiras, material coletado na Barra do Peso, que pertence também a Canavieiras. Na praia de Barra do Peso aqui tem muito óleo, lá no fundo, mais óleo ainda. Vou tentar mostrar aqui o fundo, como é que está ali carregado, a galera lá. Para quem disse que Canavieiras não tem óleo, a resposta aqui, olha, um trabalho. Pessoal aqui na embarcação, Carlinhos, Robson, Vitor, Gengão, Júnior, Evaldo. Lá atrás está Samuel comandando a embarcação. Isso aqui é Canavieiras, ó. Quem gosta de Canavieiras é o Canavieirense. Que precisa dos recursos que nós temos, que é o mar, que é o mangue, principalmente para sobreviver.